Fala galera que fala, sou eu, eu, o BR Hex E nesse vídeo a gente vai fazer tsunami survival Ferrou, ferrou, ferrou E não, sai da frente Tem um demônio por completo Ah socorro Pum, nossa, nossa dedinho, nossa não acredito dedinho É incrível dedinho, dedinho, dedinho E morreu Ih, corre Não, não Como é que eu sobrevive? Eu não sei Eu sou inocente Mas não teve sorte Morreu Aqui ó Aaaaaaah 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 Corre negada, a gente vai pegar o avião A gente vai pegar o avião Solta A gente conseguiu a sobreviver Morri A gente não vai A gente vai pegar o avião